Fala aí pessoal do canal, o Eduardo Braz aqui na área. Depois de longas duas semanas, eu estou de volta aqui fazendo vídeo para vocês. Bom pessoal, se você me segue no Instagram, você já sabe que eu estava viajando. Eu fui para a Goiânia, depois eu fui para a Tailândia, sempre a trabalho. E depois eu retornei agora e estou fazendo esse vídeo para vocês. Bom, se você reparar, esse vídeo está um pouquinho diferente, porque lá na Tailândia eu tive um acidente com a minha câmera. A minha câmera Canon, que eu costumo gravar os vídeos para vocês, ela sofreu um problema com chuva, sabe? Ela acabou molhando e ela não está funcionando, gente. Eu coloquei ela dentro do arroz para ver se absorve a água. E vamos ver se daqui a uns dias ela vai ressuscitar. Senão eu vou ter que levar na assistência técnica. Mas, por enquanto, então eu estou gravando os vídeos com o meu celular. Espero que vocês gostem. Beleza, gente? Muito bem, pessoal. E lá na Tailândia, em Bangkok, eu encontrei duas luvas muito, muito legais. E isso eu vou mostrar para vocês hoje. Olha só que maravilha. Uma Nike SGT RS, tá? 2018. E tem também a Vapor Grip 2018. É, olha só, duas luvas muito bacanas e eu quero falar para vocês que elas são réplicas. Ah, como que eu sei que elas são réplicas? Muito bem, eu vou falar para vocês daqui a pouquinho, tá? Mas elas são réplicas, mas apesar de serem réplicas, elas são muito, muito boas. São muito bem feitas. Vamos abrir aqui. Olha só. Vamos começar com a SGT. A SGT é uma luva que eu não tive o prazer de ter ainda, tá? Essa é a minha primeira Nike SGT. E ela é RS, né? Porque ela é um modelo negativo. Vamos começar então primeiro pelo dorso, tá? É um dorso todo em látex natural, aparentemente um látex super soft. A palma dela, ela tem o corte negativo e tem essa palma exclusiva. Essa palma patenteada da Nike, que tem essas riscas, né? São cortes, a laser, para ajudar no escoamento da água quando você joga em dias chuvosos, certo? Então a gente tem aqui uma luva em corte negativo, onde a gente tem um micro-mesh entre os dedos. Ela, aparentemente, o desenho dela é muito parecido com a Record Week 2008, tá? O desenho só muda realmente o corte, tá? A gente tem aqui uma cinta normal, tá? Normal, inclusive ela é de látex, tá? O mesmo látex super soft aqui, ó, faz a cinta. Eu achei bem legal, é uma cinta de qualidade. Tem um velcro bem grande aqui, ó, para poder ajudar você a fechar a sua luva. Tem aqui uma manheteira elástica. E essa palma, gente, eu esqueci de falar para vocês, ela tem uma particularidade, que é uma palma de 5 milímetros, gente. Eu não tenho nenhuma outra luva que tenha 5 milímetros de palma. Essa aqui tem. Quando a gente pega a luva assim, a gente sente que tem muito látex aqui, ó. E ela também tem outra coisa que poucas luvas têm, que é aquele silicone interno. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, ó, algumas aplicações de silicone, são alguns pontinhos, né? Algumas tirinhas de silicone que ficam estrategicamente posicionados para evitar com que as suas mãos se deslizem dentro da luva, tá? Então, é isso, gente. É muito bem construída mesmo a luva. Muito, muito bem construída. Vamos calçar ela e ver como ela fica. Muito bem, aqui estou, então, com a Nike SGT RS 2018. Olha, sensação muito, muito confortável. Essa aqui é a número 9. Ficou certinha para mim, o número ideal. A numeração dela é regular, ela respeita o tamanho da luva, tá? A número 9 é a número 9 mesmo. A sensação de ter um silicone interno é muito bacana, diferente. E é uma luva que, diferentemente de outras luvas com corte negativo, essa aqui me passa a segurança, porque ela tem mais corpo, é uma luva encorpada, tá? Então, ela não é aquela luva negativa, trágica, fininha, não. Mas aqui tem 5 milímetros e você sente bastante proteção nela. Eu gostei bastante disso. Bom, mas e o gripe? Vamos fazer um pequeno teste de gripe? Eu não sei como é que vai ser, porque essa luva eu lavei ela pela manhã. Estou gravando aqui à noite e ela está um pouco úmida ainda. Então, vamos ver como é que ela se sai. Então, ela segura, segura, mas não tão firme, tá? Como eu gosto. Eu creio que é por causa que ela está um pouco úmida e porque é a primeira lavagem. Normalmente, luvas coloridas, com as palmas bem coloridas, elas precisam de mais lavagens para atingir o gripe máximo, tá? Então, por enquanto, um gripe normal, tá? Normal mesmo. Mas, vamos lá, gostei. Quanto que custou essa luva, gente? Como que eu sei que é uma luva, essa luva aqui é uma réplica? Bom, primeiro, eu sei por causa do preço, gente. Eu paguei nessa luva cerca de 140 reais, pessoal. 150 reais, mais ou menos. Então, não tem como ser original nesse preço, certo? Porque uma luva dessa original, ela custa cerca de 80 euros, ou 80 libras, dependendo do nome de você comprar. Então, não tem como ser original. É uma réplica, mas uma réplica muito, muito bem feita. Vamos, então, passar para a Vapor Grip agora, tá bom? Vou tirar aqui essa aqui. Olha só, aqui temos, então, a mesma caixa da Vapor Grip original. E essa aqui, ela vem numa cor diferente, hein, gente? Olha só. Essa cor eu não tinha visto ainda. É um laranja meio avermelhado com preto. Essa daqui de cara, eu já vejo que é uma réplica, porque o tecido dela, esse tecido preto dela é diferente. Você vê uns pontinhos brancos aqui no tecido, né? É uma tela diferente. Agora, a original, como eu tenho a original, eu sei que ela é de outra cor e tal. É um outro tecido que tem aqui na original. Mas a sensação, quando você pega a luva assim, ó, é a mesma. Como se fosse a luva original mesmo, tá? Ela também tem esse dorso aqui todo em látex natural. A palma também, com 4 milímetros. Ela vem no corte híbrido, né? Whole finger com flat. Ela tem aqui a sua munhequeira, que eu gosto bastante, tá? Ela é elástica e ela é comprida. Garante um excelente ajuste. Então, vamos calçar a luva e ver como ela fica. Muito bem, aqui estou então com a B4B 2018 na cor laranja. Bom, gente, a sensação aqui, ó, de vestir ela é como se fosse a original. Exatamente igual. Pra mim, a sensação de vestir é exatamente igual. Mesmo tamanho, mesmo ajuste, muito, muito igual mesmo, tá? Eu não sei se o grip é o mesmo, não sei se a dúvida da habilidade vai ser a mesma. Mas a princípio eu não abri, eu vi algumas réplicas aí. E quando for no vestir, ela já abriu. Tá? Essa aqui não, essa aqui eu não tive problema. Tá? Parece que é uma réplica muito, muito bem feita. Vou fazer um pequeno testinho aqui. Também, a mesma coisa da outra. Ela segura, mas com aquela vontade de soltar, sabe? Então, eu creio que é o mesmo motivo. A falta de lavagens. Porque principalmente essa aqui, com essa cor laranja, pra poder ficar num grip bom, vai precisar lavar pelo menos umas 3, 4 vezes. Então, como eu fiz a primeira lavagem apenas, eu creio que não atingiam ainda o grip ideal. Mas, é isso, gente. Aí você pergunta, Eduardo, você tá vendendo essa luva? Não, gente. Eu não estou vendendo essa luva, porque eu só vendo luvas originais. Eu não vendo réplicas. E essa aqui eu comprei apenas por curiosidade, tá bom? Eu paguei também nela cerca de 140 reais. Eu comprei em uma loja. Na verdade, foi em Chinatown, lá em Ndokok. O que é um bairro chinês, que vende só coisas chinesas. E eu me perdi em vários becos e galerias e tal. E até que eu encontrei essa lojinha, eu consegui comprar ela por curiosidade. Pra justamente testar e ver como estão sendo fabricadas as luvas chinesas. E eu vou fazer, é claro, um teste de campo com elas. Vou mostrar pra vocês aqui no canal, como vocês sempre pedem. E é isso, pessoal. Tem que ficar ligado aí no canal pra poder acompanhar todas as novidades. E entra lá também no meu Instagram. Não esquece, eu jogo no Google. Se você não tem Instagram, faz o seu. Beleza? Porque é muito, muito legal. E eu vejo então vocês, pessoal. Aliás, antes de eu falar que eu vejo vocês no próximo vídeo. Tem que lembrar que tem que curtir o vídeo, gente. Tem que curtir o vídeo. Faz 15 dias que eu não gravo. Então, curte esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Porque tem muito conteúdo aqui na minha cabeça. Pra poder estar lançando pra vocês a partir dessa semana. Tá bom, gente? Obrigadão. Vamos lá. Vamos no próximo. Até o próximo. Tchau.